Uma picadinha no braço que faz toda a diferença. O Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. São mais de 300 milhões de doses aplicadas a cada ano. Ao todo, o Sistema Único de Saúde oferece mais de 30 vacinas gratuitas à população, sendo 20 delas de rotina. Mas, a partir de 2016, o país registrou queda nos índices de imunização. Agora, o Ministério da Saúde divulga os resultados do trabalho para reverter esse quadro. O Brasil saiu da lista dos 20 países que menos estavam vacinando no mundo, fruto de um trabalho tanto de combate ao negacionismo, quanto também fruto de um trabalho intenso de planejamento local. De levar a vacina até a população, de retomar as campanhas de comunicação, que também são peças fundamentais nesse processo. O Brasil volta a ser referência para o mundo em vacinação. Esse é o dado indiscutível e isso fruto de muito empenho, de muito trabalho, que na linha do SUS é sempre feito de forma integrada entre governo federal, estados e municípios. Em 2023, o Brasil registrou aumento da vacinação em 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil. Dados preliminares de 2024 mostram que 12 delas já ultrapassaram os percentuais do ano passado. Além da retomada das campanhas de vacinação, outras ações do Ministério da Saúde para incentivar a imunização foram remanejamento de doses para utilização de vacinas perto do vencimento, o que gerou economia de 252 milhões de reais para o Ministério da Saúde, além do trabalho integrado com outros ministérios. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Defesa numa ação muito específica chamada Operação Gota e com essa operação, em um ano, no ano de 2023, nós conseguimos vacinar mais que nos últimos quatro anos. Então, chegar a essas crianças que moram, que residem em locais de difícil acesso, é fundamental para que a gente pudesse ter chegado a esses resultados. A cobertura vacinal da população é importante para evitar a reintrodução de doenças já erradicadas no país. Tínhamos uma queda da cobertura vacinal desde o ano de 2016, que ela vinha caindo vertiginosamente para praticamente todos os imunobiológicos. Risco de reintrodução de doenças como poliomielite. E lembrando que desde 2018 o sarampo circulava no nosso país, circulou até o ano de 2022. Vacinação em escolas no ano de 2024. O Ministério deu um incentivo para estados e municípios de 150 milhões de reais de recurso extra para promover a vacinação escolar. O monitoramento das estratégias de vacinação, o MEV, que ele foi decisivo para aumentar a cobertura vacinal da vacina tríplice viral e permitir a nossa recertificação como área livre do sarampo. O Programa Nacional de Imunização conta com mais de 37 mil salas de vacinação em todo o país. E é dessa maneira que nós estamos garantindo a proteção dos brasileiros em todas aquelas doenças que podem, felizmente, graças à ciência e ao Sistema Único de Saúde, e hoje a determinação do governo liderado pelo presidente Lula, serem protegidas através da vacinação. E, ao mesmo tempo, estimulamos as pesquisas para que novas vacinas possam ser desenvolvidas, como expressamos de uma maneira muito clara no G20 e o nosso apoio à saúde no nosso país e à saúde global.